Mude, tente mudar, cabeça pra cima. Olá queridos, estamos iniciando a semana por um momento sempre gostoso, momento aqui do nosso encontro no Cabeça Pra Cima, pra falar sempre sobre temas que podem fazer diferença no nosso dia a dia. Muito gostoso estar aqui com você e é gostoso saber que você que está aí também acha gostoso estar aqui com a gente. Muito bacana isso. Obrigada pela sua companhia, obrigada por você estar compartilhando a nossa página do Facebook. É uma forma de muito mais pessoas conhecerem aqui o nosso espaço e compartilharem com a gente dos temas relevantes. Que o Senhor abençoe e guarde cada um de vocês. E essa é a nossa oração também pra aqueles que têm uma visão diferenciada, mas correta daquilo que fazemos aqui na Rede Boas Novas de televisão. É você mesmo, querido Semeador de Boas Novas, que tem orado por nós e que contribui pra que nós possamos estar no ar 24 horas por dia. E você contribui, porque você entende que a nossa missão aqui é divulgar, é levar o amor de Jesus a todas as pessoas, cumprindo o id de Jesus, amando as pessoas que nos rodeiam, não é mesmo? Que o Senhor abençoe e guarde você, que possa estar presente na sua vida todos os dias, enchendo de graça e de misericórdia. E essa é a nossa oração pra todos vocês que nos acompanham aqui também. O programa de hoje, o tema que a gente vai conversar aqui, é tipicamente daqueles que a gente pode chamar de papo cabeça. Quer ver? Por exemplo, alguém já perguntou pra você qual é o sentido da sua vida? E aí? Você conseguiu responder rapidinho a essa questão? Ou ainda demorou um pouquinho, parou pra pensar, mas chegou lá na resposta? E ainda, ou você é daqueles que está no grupo dos que até hoje não conseguiram responder a essa questão? E mais ainda, tem um grupo que nunca sequer parou pra pensar nessa questão. Há estudiosos que afirmam que o sentido da vida, ele é único pra todos nós, humanos. Mas um grupo bem maior e diferenciado não concorda não. E diz que cada um de nós tem um sentido próprio e que a gente precisa achar o sentido pra nossa vida. Esse tema pode parecer pouco relevante, pode parecer papo de maluco, mas eu quero garantir pra vocês que não é não. É completamente fundamental que cada um de nós encontre o sentido da própria vida. E é essa pergunta sobre a qual a gente vai refletir no programa de hoje. Qual o sentido da vida? Começamos com o nosso informativo. O sentido da vida na filosofia antiga consiste principalmente na aquisição da felicidade. Era considerada a característica mais elevada e mais desejada. Neste contexto, as diferenças entre as escolas filosóficas resultam das diferentes concepções sobre a felicidade e como cada qual acreditava que ela pudesse ser atingida. Após Platão, a alma imortal humana consistia em três partes. A razão, a coragem e os instintos. Apenas se essas três partes estivessem em equilíbrio e sem contradições, o ser humano poderia ser feliz. Aristóteles, filósofo da Grécia Antiga, não julgava a felicidade como uma condição estática, mas sim uma constante ativa da alma. A felicidade humana perfeita só poderia ser encontrada na contemplação da vida. O sentido da vida no cristianismo baseia-se na comunhão com Deus. Ele também nos dá outras metas para a vida. Quem tem Jesus no coração tem vários grandes objetivos que acrescentam valor e sentido à vida na Terra. Pois é, hoje a gente vai falar sobre esse tema da maior relevância, o sentido da vida. É importante que nós possamos encontrar o nosso eixo, encontrar sentido para a nossa vida. Quando isso acontece, faz toda a diferença de verdade. De repente, a gente pode considerar que esse tema é um tema, vamos chamar assim, religioso. Mas a gente vai ver que é também, mas não só. Para falar e ajudar a nossa reflexão de hoje, tenho o prazer de receber aqui no estúdio o Leonardo Távora. Vocês agora já o conhecem. Ele é pastor-presidente da Primeira Igreja Batista em Padre Miguel e agora está aqui, né? Sempre comparecendo ao nosso chamado. É um prazer estar mais uma vez aqui, né? Sempre atendendo esse chamado aí, carinhoso, para discutir sobre temas assim, muito relevantes de fato aí, que certamente vai elucidar aqueles que nos assistem agora. Já encontrou o sentido da sua vida? Não precisa responder não, não precisa responder não. Depois você me conta, depois você me conta. Gente, tenho o prazer de receber também aqui hoje o Jairo Carioca. Vocês também já o conhecem, pastor e psicanalista. Super legal ter você aqui para falar sobre esse tema, Jairo. Felicidade é minha. Você já deixou o pastor Leonardo ali no ar. Responde agora não. Celeste, eu fico muito feliz de estar aqui. Essa pergunta, eu acho que é uma pergunta que em algum momento todos nós iremos fazer. Você colocou ali que existe um grupo que vive sem pensar nisso. Mas eu tenho certeza que em algum momento, nem que seja no momento extremo da vida, em algum momento a pessoa vai se perguntar por que eu vivo, né? Por que estou vivo? Qual o meu propósito? Qual o sentido da vida? Quando é que a gente... A maior possibilidade da gente parar para pensar sobre isso, né? É no momento da angústia, no momento da alegria, né? Porque via de regra, essa quem sou, para onde vou, às vezes a gente vai na hora do aperto, né? Na hora da angústia, aí a gente começa a fazer questões ou levantar as questões sobre a nossa vida. Mas essa questão, ela tem uma característica bastante diferenciada. Vocês, estudiosos da alma humana, pastores, quando é que ela surge mais? Começa a surgir a partir de um questionamento filosófico, né? Então, a filosofia histórica vai falar justamente sobre isso, em que a aquisição da felicidade seria, então, aí o sentido da vida, a razão da vida, o propósito da vida. Eu gosto até de mudar, ao invés de sentido, o propósito da vida. E quando a pessoa pensa que quer ser feliz, ela começa a pensar nesse sentido aí de ataraxia, diria, assim, os gregos, né? Que seria aí a ausência de inquietude. Então, eles corriam atrás, eles buscavam essa ausência de inquietude, que em contrapartida seria a felicidade para eles e daria, então, o sentido da vida. Olhando nessa perspectiva filosófica, partiríamos desse princípio aí. Mas só que tem também outras perspectivas, a cristã e tudo mais. E ao decorrer do programa, a gente pode falar sobre isso. A gente vai passar por elas. Interessante, né? Porque, de repente, encontrar a resposta minimiza, pelo menos, a inquietude, né? Já começa. Já é um ponto de partida. É um ponto de partida. É um ponto de partida. Mas busca-se mais essa filosofia, esse momento filosófico, né? Esse pensar. Ele vem mais pela dor ou pelo amor? Na hora da angústia ou na hora da alegria? Esse é um programa em que você vai gostar, porque a gente vai desconstruir bastante o Freud aqui. Você estava falando na abertura sobre a questão que parece um tema religioso. E essa foi a impressão que também teve o pai da psicanálise, quando alguém fez para ele essa pergunta. Ele vai escrever o livro chamado Mal-Estar na Civilização. E onde, dentro do livro, ele chega a dizer que talvez quem tem a resposta para isso seja a religião. Então, você vê que é uma pergunta que deixou aquele que supostamente responde tudo, que é o Freud, né? Entre lençóis. Porque o Freud, quando ele vai observar isso, Celeste, ele vai ver que existem alguns contrapontos, né? Por exemplo, a busca da felicidade. E aí ele vai observar que boa parte daquilo que a gente chama de busca de felicidade, como os gregos diziam, o pastor Leonardo falou bem claro, Na verdade, não era a busca da felicidade, mas era uma forma de buscar o não-sofrimento. Então, o sujeito vive mais parte da vida dele buscando não sofrer do que ser feliz. Então, ele dizia, então, que essa busca por não sofrer seria, então, uma busca pelo prazer. Uma busca pelo prazer. E a busca pelo prazer, que era a busca no sentido de ser feliz, né? Acabava, então, em segundo plano. E aí, o que é que o Freud percebe? Freud percebe, então, que o sofrimento, de alguma forma, ele causava alguma coisa no sujeito. Então, ele passou a pensar o sofrimento, né? E a gente já teve programas aqui que a gente vai falar sobre essa questão do sofrimento. Então, o não-sofrer, ou essa questão do sofrimento, é que vai dar valor, de fato, à vida, né? E aí, você tem alguns psicanalistas, como, por exemplo, Bion, né? Um psicanalista que lutou, inclusive, na Segunda Guerra Mundial contra os nazistas. E aí, dentro da Segunda Guerra, ele vendo toda aquela matança, aquela coisa toda, Bion, então, traz a teoria, né? Ele teoriza alguma coisa sobre isso. E ele vai mostrar que essa questão, esse sujeito que está buscando não sofrer, ele só consegue encontrar sentido quando ele ressignifica a sua vida. Então, o sofrimento, ele vem. Mas aí, o que você vai fazer com esse sofrimento é que vai mostrar se você vai ser feliz ou não. Então, respondendo a sua pergunta, né? Em que momento o sujeito se pergunta por que eu vim, por que eu estou aqui, que são essas perguntas filosóficas, ele se pergunta a partir do momento da dor, da angústia, do sofrimento, da inquietação, né? Então, nesse momento, no lugar comum, no lugar suave, né? No céu de brigadeiro, no mar de rosas, as pessoas não fazem essas perguntas, porque elas estão felizes. Não param, nem param. Não, elas estão felizes. Agora, quando vem o sofrimento... Ou até pseudo... Exatamente. Agora, quando vem o sofrimento, é que começam a vir as inquietações. E aí, você tem um livro de León de Tolstói, por exemplo, que eu gosto muito, que é A Morte de Ivan Elise, onde o Ivan, durante três dias gritando de muita dor, porque ele está para morrer, e aí o filho dele entra dentro do quarto e vê aquela cena dele gritando com muita dor e aquela coisa toda. Quando ele olha o filho, ele se cala, porque ele percebe que a dor dele, o sofrimento dele, está causando um sofrimento muito maior ainda na família. E aí, preocupado com a família e não causar sofrimento com a família, ele encontra, de alguma certa maneira, uma resposta para ele mesmo, ao ponto de lá no finalzinho do livro ele dizer que a morte não existe. Ele ressignifica a vida dele e morre. É isso. É interessante, dentro dessa tua narrativa, Jairo, que isso me faz pensar num contexto atual da própria questão da religião, muitas vezes do cristianismo atual, né? Que também começa a trazer uma questão de salvação, de encontro com Cristo dentro de uma promessa de contínua felicidade. Esquecendo que a própria Bíblia diz que no mundo teremos aflições, né? Mas, de repente, se vende, se você está sofrendo, é porque é castigo, se você está sofrendo, é porque você fez alguma coisa errada, como se o próprio Evangelho não nos trouxesse essa realidade de que o sofrimento faz parte da vida. E como a gente cresce no sofrimento? Isso acontece porque foi um... o cristianismo moderno, ele está recebendo uma influência muito grande do existencialismo. Acho que eu sei lá, pode desligar aí, não tem problema não. Ele estava desligado. É, isso aí, acontece. Ele recebe uma influência muito grande do existencialismo humanista. Então, ele tira Cristo do centro e coloca o homem. E aí, começa essa inversão. Porque aí, se nós, por exemplo, nós compramos um... Vamos pegar aqui um exemplo prático. A gente compra um aparelho, uma TV, por exemplo. E quando a gente quer conhecer esse aparelho, nós vamos no manual. O homem é a mesma coisa. E eu costumo dizer que o manual do homem é a Bíblia Sagrada. Porque quem criou o homem foi Deus. Então, a partir daí, eu começo a entender o meu sentido da vida a partir do olhar que eu tenho para o Criador. Isaías, escrevendo o capítulo 64, versículo 8, ele vai dizer, Agora, tu és o nosso Deus, o nosso Pai, nós somos o barro e tu és o nosso oleiro, feitura das tuas mãos. Então, quando eu mudo, quando eu inverto esse valor de entender que eu, como criatura, tenho um propósito do Criador, eu passo a sofrer menos. E esse versículo que você citou, ele, para mim, ele ainda tem uma parcela muito interessante, porque nós somos o barro, né? Nós não somos o vaso, somos o barro. Quer dizer, a matéria-prima. Esse barro, ele ainda vai se transformar em alguma coisa, ele vai tomar uma forma, ele vai fazer um sentido, né? E, muitas vezes, a gente já se olha como o vaso, como aquele produto já moldado e começa a distorcer o rumo da prosa. Mas, uma questão. Na opinião de vocês, qual é a corrente de vocês, existe um único propósito para a vida de todos nós humanos? Ou, na verdade, cada um de nós tem um propósito, tem um sentido para a sua própria vida. Esse sentido, esse propósito, ele é pré-definido ou é pré-definido no sentido, não estou falando aqui de pré-destinação, nada disso não, né? Mas, assim, porque quando Deus cria a gente, ele diz assim, olha, você vai ser um médico, psicanalista, pastor, assim, ele já tem um propósito para a gente ou cabe cada um de nós encontrar esse propósito? Como é que funciona esse negócio? Uma proposta... Eu vou para o intervalo, já preciso ir para a minha primeira paradinha, vou para o intervalo e a gente volta com essa perspectiva. Tá legal? Vamos lá. Isso aí, a gente aqui, olha, num papo cabeça. Qual o sentido da vida? Você já parou para pensar a respeito disso? Tem resposta? Encontrou a sua resposta? Nunca parou para pensar? E ainda quero deixar uma outra pergunta com você. Você acha importante entender o sentido da vida? Qual a diferença que isso pode fazer no nosso dia a dia, na nossa qualidade de vida? E aí, meus amigos? Estou falando aqui que o pastor Leonardo deixa a coisa muito suave, né? Com a teologia. Então, deixa eu dar uma pancadinha aqui, já que eu sou psicanalista, deixa eu pensar se angustiando. Essa pergunta que você fez no fechamento do bloco tem a ver muito com a outra pergunta, né? Que é a questão dessa premissa religiosa de extinguir a felicidade. Algumas igrejas chegam até a colocar, né? Pare de sofrer nas placas, nas suas portas de entrada, coisa toda. Por que essas coisas acontecem, Celeste? Porque a gente vive um prosseguimento de uma teologia iniciada lá atrás, que é uma teologia que visava exatamente a prosperidade, né? Então, você tem um olhar, a gente costuma chamar de calvinista estadunidense. Que a proposta do calvinismo estadunidense é ser visto como bênção a partir das posses. Então, a partir dessa proposta, você tem os Estados Unidos como modelo de um Estado abençoado por Deus, porque é rico, porque é império. Então, quando você tem esse modelo importado, né? Para todos os outros estados, né? Para os outros países, então você tem um modelo de encaixotamento. Então, quando você perguntou agora se existe uma predeterminação, se não existe, eu chamo de teologia de encaixotamento. A gente tenta explicar o mundo com todos os seus fenômenos, com todas as suas implicâncias, a partir de um caixote. E aí, aquilo que não dá para encaixar, a gente corta, né? E joga fora. Então, esse encaixotamento, ele está muito dentro daquilo que é a crítica do Brecht, quando ele diz assim, né? Do rio que tudo arrasta, se diz ser violento. Mas ninguém diz que é violento as margens que o comprimem. Então, a gente esquece das margens. Isso aí é forte. É, o Brecht é muito forte. Como é que é? Do rio que tudo arrasta, se diz que é violento. Ninguém diz que é violento as margens que o comprimem. Então, a gente só critica o rio e as margens. Por que esse rio tem esse comportamento? Porque tem margens aqui comprimindo. Então, quando a gente olha esse modelo de dizer que só é feliz quem tem, tem, então a gente acaba criando um sistema de culpa e de pecado para esse que não tem. Só que esse não tem porque esse aqui está arrastando tudo. Por isso que esse outro não tem. Então, a felicidade nesse contexto, quando a gente vai olhar nesse contexto, a gente acaba suprimindo a felicidade criando uma geração de culpa. Então, o sujeito, ele tenta buscar Deus para poder possuir coisas. E não é por aí. E achando, inclusive, eu acho que dentro dessas caixinhas tem ainda uma outra questão para mim, que é a gente achar que felicidade é só aquilo que é alegria, que não tem dor. Ontem a gente comemorou o Dia das Mães, por exemplo, e eu até postei um quadrinho que eu achei fantástico, porque ele dizia assim, acho que é, a vida não começa com o manual de procedimentos, a vida começa com a mãe. Porque começa com a mãe, se não tiver uma mãe, não vai ter uma vida, não vai ter o início de uma vida de um bebê. E é interessante porque esse bebê, ele vem, eu não estou falando aqui dos processos de cirurgias, etc., mas dentro de um processo natural, com dor. Com dor. E existe coisa mais incrível do que você ser mãe? De você dar a luz a um filho? Não. Isso é ou não é felicidade? Ela deixou a gente numa situação, né? Porque ela é a mãe. Eu quero aproveitar esse gancho aí dela e citar Salmo 139, versículo 16. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram inscritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Respondendo a sua pergunta, né? Para uma grande maioria aí, existe algo simplesmente de que o ser humano veio para nascer, crescer e morrer. Isso é para todos. É verdade. Mas eu creio, sim, que Deus tem propósitos estabelecidos para cada um de nós. Portanto, cada um de nós tem um propósito diferente. Não é uma caixa maior onde... E talvez até as duas coisas possam acontecer, né? Quer dizer, nós temos um propósito enquanto seres humanos, mas também temos cada um de nós o nosso sentido, a nossa missão, a nossa direção. E é nesse aspecto que você está colocando do sentido, da missão, é que você vai ter um psiquiatra que viveu três anos dentro de Auschwitz, né? E seguidor da linha do pensamento freudiano, quando Freud vê com muito pessimismo, né? Freud está olhando ali o nascedor da Segunda Guerra Mundial e Freud, ele então vai fazer uma premissa que se retirasse do homem todas as coisas, né? As suas vicissitudes, se retirasse dele aquilo que dá prazer, e colocasse ele enjaulado, esse homem se transformaria num animal. Então, esse outro pesquisador, ele vai confrontar essa teoria freudiana porque ele passa três anos dentro de Auschwitz, né? Dentro daquilo que até hoje é considerado a pior coisa que pode acontecer e pode ser produzido por um homem. E quando ele consegue sair dali, né? Ele vai criar, então, uma terapia chamada logoterapia. Então, o Victor Franklin, ele vai escrever um livro chamado O Sentido da Vida. Nesse livro, O Sentido da Vida, ele vai criar um termo chamado neurose noogênica. Então, o que seria a neurose noogênica? Seria o adoecimento do sujeito porque falta nele propósito. Seria a ausência de espírito e a presença da vacuidade. É exatamente essa palavra que fala, a presença da vacuidade. Onde o sujeito, ele tem profissão, ele é feliz no que ele tem, ele tem relacionamento, ele tem tudo, mas sente dentro dele um enorme vazio. E aí ele fala que, ao contrário das pessoas que tinham sido despojadas de tudo, inclusive da sua humanidade, dentro de Auschwitz, ele encontrou pessoas que ali dentro conseguiram encontrar propósitos para suas vidas. Pessoal, quais são os impactos? Desculpa, fala. No início, você me fez a pergunta, né? Ele falou, não responde agora. É, é, é. Já encontrou o sentido da vida? E ouvindo aqui o Jair falando, desse homem que tem profissão, tem tudo, é feliz no que faz, mas ainda assim não encontrava sentido, né? Não encontrava sentido. E eu encontrei, eu encontrei o sentido da minha vida, né? O salmista, ele vai dizer, a minha alma anseia por ti. Como as correntes das águas suspiram pela... Como a corça suspira pelas correntes das águas, assim a minha alma anseia por ti. Eu penso que, como pastor, o sentido da vida está em Cristo Jesus. Então, eu já encontrei esse sentido aí que é a resposta para tudo isso. E até mesmo no meu insucesso, eu posso ser feliz. Porque até mesmo no meu insucesso, eu posso ter um propósito nisso estabelecido por Deus. Então, essa cultura de que o insucesso é sem sentido, é verdade? Eu encontro até nisso sucesso. Porque eu encontrei na Bíblia muitos personagens que não tiveram sucessos ministeriais, mas cumpriram os propósitos de Deus e a vida deles fizeram sentido, sim. Por isso que estão aqui até hoje. É verdade. Eu queria conversar um pouquinho com vocês. Especialistas, né? Nessa questão da alma humana também. Um psicólogo, um psicoterapeuta, né? Um psicanalista, desculpa, Jairo. Qual é o impacto? O que acontece com uma pessoa que ela não tem sentido na vida, né? Que a vida, ela não encontrou sentido na vida. Eu acho que isso para dizer assim, qual a relevância desse nosso debate aqui, dessa nossa conversa aqui hoje, né? Que papo furado é esse de sentido da vida? Qual o impacto para uma pessoa? A gente entra nessa questão mesmo do que o Vitor Frank vai falar da neurose neurogênica, né? Então, o sujeito, ele é um sujeito de posses, ou pode não ser um sujeito de posses, mas pode ser um sujeito que tem a sua formação. Mas por que aquilo não encontra sentido? Por que ele experimenta esse vazio? Aí a gente precisa trazer uma crítica social, né? Nós vivemos o momento da tecnologia, nós vivemos o momento, Celeste, em que não produzimos mais nada, as coisas estão prontas. Tudo está pronto. Você quer comer? Já está o fast food ali. Você quer vestir? Está a roupa. Então, nada mais nós produzimos. Então, a coisa de não produzir, a coisa de não fabricar, a coisa de você não fazer parte, você vive dentro de uma sociedade em que cada vez mais você vai sendo excluído, né? E agora, você também está sendo excluído da vida privada, da amizade, porque você agora tem grupos. Então, eu não preciso mais me encontrar contigo, a gente pode conversar pelo WhatsApp. Então, a gente está suprimindo o encontro, a gente está suprimindo os abraços, a gente está suprimindo as conversas, como a gente diz no pé do ouvido, né? Então, a gente está suprimindo tudo isso. E agora, você tem até, vou botar assim, de uma certa maneira, até se troca também as relações de amor. Você pode agora ter relações também virtuais. Então, a gente está trocando aquilo que é real por um mundo que é virtual. E produzindo emoções que nós não sabemos dar nome a essas emoções. Só que em psicanálise, não existe o virtual. Também é real, porque o sofrimento é real, a solidão é real. Então, a gente está vivendo um outro, aí a gente tem um outro adoecimento, que é a solidão, mas não a solidão do estar sozinho. Que é essa solidão do estar sozinho, o Vinícius de Moraes cantava, Tom Jobim, os grandes músicos cantavam. Mas a solidão do desamparo. O sujeito está vivendo, é fóbico, o sujeito vive retido, o sujeito vive dentro de uma depressão, rodeado de pessoas, rodeado de amigos, mas porque ele está se sentindo desamparado. Então, a gente tem agora uma solidão do desamparo. E a solidão do desamparo é que vai provocar aquilo que já é considerado pela Organização Mundial de Saúde, um distúrbio que merece a atenção da classe médica. que é a questão do transtorno fóbico, que é a questão da depressão no último grau. Onde as pessoas agora têm medo de sair de casa, onde as pessoas agora têm medo das relações, têm medo de tudo. Por quê? Elas se sentem desamparadas. O Jairo fala muito de desconstrução, né? É interessante a gente desconstruir alguma coisa, até porque a felicidade acaba sendo subjetiva. Exatamente. O que é felicidade para o Jairo, talvez não seja para mim. E Cristo, ele é esse grande desconstrutor, né? Quando ele chega e diz, em Mateus 16, 25, Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Há uma desconstrução aqui justamente sobre isso. E quando nós voltamos para a Antiguidade e vamos para o campo da filosofia, os estoicos e os epicureus, eles buscavam essa ausência do medo justamente a partir da apatéia. A apatéia é justamente daí que vem apatia. A apatia vem de apatéia, que seria a ausência do sentimento da paixão. A paixão é um sentimento que causa dor, que causa angústia, porque é efêmero. E como eles tinham, após Platão, a filosofia da alma imortal, eles não querem algo que seja passageiro. Eles querem um sentimento duradouro. E aí isso aponta para Cristo, que é eterno. O que Cristo te dá enquanto felicidade não é uma coisa que eu tenho agora e daqui a pouco se esvai. Por isso que eu tenho que voltar para a palavra de Deus, né? Ainda que enquanto psicólogo, falar que essa... Porque é muito fácil. Você falou, qual é a relevância? Eu posso aqui traçar uma série de dicas para quem está nos assistindo, para o sujeito ser feliz. É, seja... E aí vai entrar na questão da autoajuda. Não se tolir, sabe? Crescer, avançar e tudo mais, mas... Se dá chance, se dá oportunidade, né? Eu acho fantástico assim, né? Quando a gente começa a refletir, começa a refletir sobre o sentido da vida apontando para Cristo, porque quando a gente encontra sentido para a nossa vida em Cristo, essa questão da felicidade, ela se transforma, né? Porque você vai encontrar sentido, você vai encontrar a perspectiva para a tua vida, mesmo no fundo do poço. Não é? É que o apóstolo Paulo fala que ele consegue se alegrar na tribulação. Ele aprendeu, inclusive, a fazer isso, né? Uma coisa que ele aprendeu, aprendeu... Você encontrar sentido para a sua dor, né? Você tem, por exemplo, o Rubem Alves, ele vai dizer que talvez o propósito do existir de Beethoven tenha sido a composição da nona sinfonia. Porque você tem um sujeito que tem uma doença que vai crescendo, né? Que vai evoluindo, que vai causando nele uma surdez, né? E ele compõe aquilo que é considerado uma das mais belas sinfonias do mundo até hoje, né? Então, quando você encontra propósito na dor, e você encontra propósito para você existir dentro da dor, é o que vai dizer, Bion, você ressignifica a sua vida. Então, você tem, por exemplo, o Jung falando que somente os médicos feridos, de fato, têm o poder de curar, porque eles conhecem a dor. E o Vinícius, ele tem uma música que eu acho belíssima, que ele compõe com um toquinho, que ele fala que quem já passou por essa vida e não viveu, pode ser mais, mas sabe menos do que eu. Porque a vida só se dá para quem se deu, para quem chorou, para quem sofreu, para quem amou. É isso aí, é isso aí. Gente, eu preciso ir para o intervalo. Esse é um fecho bacana, né? Para quando a gente está colocando aqui, falando sobre o sentido da vida. E a gente vê que a gente trabalha sobre a Bíblia, e a gente trabalha sobre a poesia, sobre quem efetivamente consegue ter um olhar de significado. E aí a gente começa a entender o sentido da vida. Não é necessariamente uma caixinha que a gente entra nela e que a gente fica aprisionado. Uma caixinha onde só tem alegria, onde só tem felicidade, onde só tem coisas boas, né? Como a gente aprende quando a gente passa pelo deserto, né? Quando a gente passa pelo deserto com Cristo, é essa jornada, a gente consegue ver luz no fim do túnel. A gente consegue fazê-la, a gente consegue caminhar. Eu já preciso de novo ir para o intervalo, vou para o intervalo e a gente volta. Agora eu quero falar um pouco mais no contrário, a pergunta contrária, né? Como é a vida de quem encontra sentido nela? Existe um sentido para cada fase da vida? Mesmo quando a gente aponta para que o sentido da vida, ou o sentido da vida com Cristo, essa coisa ela vai mudando na infância, na adolescência, na juventude, na fase adulta, na velhice. Há uma mudança nesse olhar, nessa percepção do sentido da vida? Como é que os meus especialistas veem essa questão, tá bom? Vamos lá. Pois é, né? E aí, você considera relevante o que a gente está discutindo aqui? Já encontrou sentido para a sua vida? Ou você está nessa incerteza, ainda buscando sentido para a sua vida? Como é que é essa questão? As pessoas, qual a diferença entre uma pessoa que não consegue achar sentido para a vida e outra que ela achou sentido? Eu queria citar um caso aqui desse sentido que você está falando, né? Qual a diferença? Acho que a principal diferença é a vacuidade, é o vazio. A pessoa que achou sentido, ela deixa de ter esse vazio constante dentro dela. Agora, como é que se faz isso? Vitor Frankl vai dizer que você só encontra sentido para a vida quando você vive uma causa, ou uma missão, ou um amor, né? Encontra alguém para amar, encontra uma missão para se dedicar, né? Ou se dedica a um outro. Então, você tem um caso de um príncipe que vivia dentro de um castelo protegido, né? Com muita riqueza, com muita pompa. E esse príncipe, entre a sua adolescência e a sua juventude, resolve passear, resolve romper o contrato com o pai, né? Então, ele vai além dos muros. Esse além dos muros é muito simbólico, né? Ele rompe. E aí, quando ele vai além dos muros, ele vê que o palácio dele está cercado de pobreza, de pessoas muito carentes. E aquilo causa um choque dentro dele. Aquilo causa um despertar dentro dele, que tudo aquilo que ele tinha perde o sentido. Até então, e isso é muito interessante, Celeste, porque até então ele se achava feliz. Mas quando ele se choca com essa outra realidade, é que ele descobre que a felicidade dele era uma felicidade que não tinha sentido. E aí, ele se descobre profundamente triste. E ele se afasta de tudo aquilo, vai meditar por causa, o porquê de tudo isso. E quando ele sai dessa meditação, a história vai chamá-lo de iluminado. Então, ele entra no Siddhartha Gautama e sai dali um Buda. Ele sai dali iluminado. E passa, então, a lutar em favor da causa dos pobres, dos menos favorecidos, e renega toda aquela condição que ele tinha de príncipe. Você tem essa mesma história com Madre Teresa de Calcutá. Uma mulher nobre, que larga tudo para viver numa cidade esquecida por todo mundo, chamada Calcutá, em prol de leprosa. Então, quando você encontra a missão, você encontra o propósito. Essa missão pode ser cuidar de pessoas, ou essa missão pode ser o que você falou, Paulo. Inclusive, vai dizer que a mulher pode encontrar propósito sendo mãe. É isso aí. Paulo vai dizer isso. Então, quando você tem um filho que você ama, que você cuida, né? E que você sabe que você pode ensiná-lo a sonhar, mas ele não vai sonhar os seus sonhos. Que você vai ensiná-lo a falar, mas ele não vai falar conforme você fala. Ou seja, você cria com senso de responsabilidade, com consciência, você tem uma missão, você tem um propósito. Dificilmente essa vida será uma vida vazia. Só para não me perder numa questão, que eu acho importante mesmo a gente fazer um comentário em cima do que o Jair colocou, porque assim, você encontrar o sentido da sua vida, encontrar a sua missão, encontrar o seu propósito, A gente tem que trabalhar isso de uma forma que esse objeto, essa missão, esse propósito, não passe a ser que você deixe de existir em função dele. Você vai viver para realizá-lo. É porque eu acho bacana essa coisa que você colocou, né? Você vai ensinar o seu filho a sonhar, mas ele não tem que sonhar o seu sonho. Você vai ensinar o seu filho a pensar, mas ele não tem que pensar o que você pensa. Então, porque isso te garante uma independência, né? E não você virar ali, ter um círculo vicioso que te causa uma dependência. E isso não é vida, isso não é propósito. Isso é muito bom, porque você falou no dia das mães, né? Então, ser mãe, o educar, não vou botar nem a mãe, mas a função do educador é exatamente permitir que o outro também tem os seus sonhos, que o outro também tem a sua ideia. Então, a gente acaba entendendo que existe também um limite para o amor, né? Que é o quê? Produzir consciência e responsabilidade no outro. Que é o que Deus faz com a gente. Exatamente. Você não deixa de existir em prol da missão, do propósito, porque você faz parte desse propósito. Você sente prazer nele, né? Você sente prazer nele. Às vezes, você vai precisar abrir mão de alguma coisa sua, mas sendo partícipe desta missão, você vai sentir prazer. E eu cito Paulo, em Filipenses 4, 12 e 13, que ele diz, Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. As pessoas gostam mais do 13, né? Esse é o homem que encontrou o propósito. Ele só pode dizer que ele pode tudo naquele que fortalece, depois que ele encontrou o propósito, encontrou a missão, entendeu? Ele diz, eu aprendi a viver contente com o que eu tenho. E tem uma coisa interessante sobre isso aí, me envia a memória agora, que Freud escreveu uma carta pra um dos seus amigos, né? Sobre a questão do cristianismo, ele vai dizer o seguinte, que dentro das pessoas do cristianismo, a figura de maior relevância que chamava muita atenção dele era o Paulo. Porque Paulo tem essa coisa de encontrar sentido em um momento em que ser cristão era estar o tempo todo, né? Ser morto a qualquer momento pelo império. E é bom que a gente chame a atenção pra figura de Paulo, porque Paulo era um intelectual. Exatamente. Era um cara, porque tem muita gente que acha que ser cristão é pá, né? É alguém que não pensa, que não sabe sair da caixinha, etc. Só que Paulo, que nos traz assim conceitos espetaculares sobre a própria Bíblia, entendimento sobre a própria Bíblia, que é que ele aprendeu, né? Aprendeu daquilo que Jesus sempre buscou ensinar pra gente. Ele era um intelectual, era um cara cabeça, era um cara pensante. Ele jamais era papagaio de pirata, de ficar repetindo as coisas. O que ele dizia, ele, eu vou usar aqui, né, dos nossos conhecimentos, cabeça pra cima. O que Paulo acabava fazendo era o seguinte, ele lia, tomava conhecimento, ele meditava, ele estabelecia as conexões com tudo na vida, e aí ele podia falar, agir, viver, né? Quer dizer, ele podia transformar em ação todo o conhecimento dele, porque ele não se limitava a ler, tal. Ele meditava na palavra. Exatamente. E escrevendo aos filipenses, ele fala justamente isso que você está falando aí, porque ele só consegue encontrar o sentido da vida dele quando ele encontra-se com Cristo. Porque escrevendo aos filipenses, ele vai dizer que ele era fariseu dos fariseus, ele era zeloso, zeloso da lei. Mas ele diz que ele tem por perda todas essas coisas, a intelectualidade, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus. Então, ele só consegue encontrar sentido a partir do momento que ele se encontra com Cristo. Aí ele é uma pessoa equilibrada. Você perguntou, né, como é? Qual é a característica de alguém que encontra sentido? Ele é uma pessoa equilibrada, ele é uma pessoa resiliente, ele é uma pessoa que mesmo fraco está forte. Ele é esse tipo de pessoa, porque é na fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa na vida de quem tem o sentido de viver para Cristo. É isso aí, porque na verdade a gente sabe que a nossa força não está em nós, mas a nossa força está em Cristo, né? E é confiando nele, é resistindo, é porque a gente sabe que ele está no controle, o que não é nada fácil não. A gente falar é uma coisa, né? Mas a gente fazer, a outra é diferente. Mas é por isso que Paulo consegue afirmar efetivamente todas essas questões. Trazendo essa questão do macro para o micro, né? Porque você quando fala Paulo, você está falando de uma figura pilar da história do cristianismo, né? E aí a gente citou outros aqui, mas o propósito da vida, a vida com propósito, a vida com significado, a vida com sentido, ela pode ser coisa simples, como nós estávamos falando aqui, né? Para o telespectador que está do outro lado, ouvindo, e não consegue se identificar com o Siddhartha Gautama, com o Paulo, com a Tereza de Calcutá, né? Mas ele tem uma missão, ele tem um propósito, que é amar alguém, escolha amar alguém e escolha fazer isso bem, né? Amar os filhos, amar a família, trabalho, né? Então você precisa encontrar um propósito, precisa encontrar... Freud diz que existem duas coisas que vão dar tremendo sentido na vida do sujeito, é o trabalho e o amor. Então Freud, ele tem um aforismo que eu acho muito lindo, que ele diz assim, como se sente protegido alguém quando esse alguém se sente amado. Então quando você ama, você dá essa sensação de proteção ao outro e tem uma recompensa nisso, é o trabalho. Então quando você faz o que gosta e gosta do que faz, nem é mais trabalho, né? É verdade, é verdade. Deixando seu trabalho. É prazeroso, né? Efetivamente fica prazeroso. E assim, mais uma vez, trazendo para o nosso, para a nossa realidade, tudo que a gente está falando aqui, é muito importante a gente começar a imaginar como, às vezes as redes sociais, as novas tecnologias, elas vão criando um ambiente de que, levando a gente para olhar para o nosso próprio umbigo. E a gente tem falado muito como que é importante a gente parar de olhar só para o nosso próprio umbigo, entender que nós vivemos num mundo onde um tem que se relacionar com o outro, um precisa do outro. Eu gostei da palavra que você falou, conectividade. É, e conectividade é uma palavra absolutamente atual, tem tudo a ver com tecnologia, mas a gente precisa pensar na nossa conectividade humana e pensar que é essa conectividade que faz o mundo ficar melhor, que dá sentido e dá propósito. Quando a gente consegue amar o outro, amar o próximo como a gente mesmo, né? É, amar a gente mesmo para poder amar o próximo. Uma das coisas que você tem na Bíblia, vou pegar o gancho do pastor Leonardo aqui, né? Que é o livro de Joel, que vai falar sobre, que é uma profecia belíssima, que vai falar sobre o derramamento do Espírito Santo, né? Uma das coisas que, uma das promessas que está implícito no livro de Joel sobre o derramamento é exatamente a capacidade de voltar a sonhar. As pessoas que têm o Espírito voltam a sonhar. Então, acho que, Celeste, o que está sendo esvaziado da nossa sociedade é exatamente essa capacidade de produzir sonhos, né? E um sujeito que não sonha é um sujeito que está morto. Então, os sonhos é que produzem vida. Os sonhos é que produzem propósito. E o sonho, ele nasce com gestos simples. O sonho não nasce da grandeza. Eu acho esse pensamento muito bonito que diz o sonho não nasce da grandeza. O sonho nasce de coisas simples, como no gesto de um pai que, antes de dormir, conta uma historinha para o filho, né? E não tem coisa mais gostosa do que o filho que vira para o pai e fala Pai, me conta uma história para eu dormir. Verdade. Porque aquela história para dormir... E de novo, e de novo. E essa história para dormir é uma história que vai gerar na criança sonhos. E acho que está faltando é isso, essa conectividade do pai com o filho, da mãe com o filho, do irmão para com o irmão, do amigo para com o amigo. Porque é isso, esse contato, esse tete a tete, como a gente fala, esse mão na mão, esse olho no olho, é que vai produzir sonhos. É que vai produzir vida. Por isso que é simbólico a coisa de Elias, né? Quando o menino está morto, mão com mão, olho no olho, calor com calor, porque a proximidade de um sujeito com o outro é que gera vida. Então, só existe vida na coletividade, não existe vida no isolamento, não existe vida na solidão, não existe vida no estar sozinho, não existe vida no flat. Existe vida numa casa. É verdade. É aí que tem vida, é no contato. Existe vida num lar. Exatamente. Existe vida num lar, né? É por isso que é tão importante que as nossas casas, elas possam ser não apenas casas, mas elas possam ser lares. O lar produz sonhos, né? O lar, ela tem a conectividade, né? A casa, não, ela não tem essa conectividade. A casa é só parede. É casa é só parede. É por isso que o filho pródigo voltou, ele tinha um lar. É isso aí. É por isso que, na verdade, a Igreja de Cristo não é aquela casa, aquele templo, aquela construção. A Igreja de Cristo somos nós, cada um de nós, né? Porque somos vida e somos vida. E quando preenchidos e quando cheios do Espírito, ela se torna abundante, se torna conectada e faz todo sentido, todo sentido. Ó, já tenho que ir para o meu último intervalo. Um último intervalo. Volto já já. Vamos lá. Sentido da vida, né? A gente falar sobre sentido da vida, às vezes, parece simples, parece até banal, só que não, né? Sem nada de simples. É fundamental, efetivamente fundamental, a gente poder parar e pensar sobre isso. E como vocês já nos fizeram entender, se a gente ainda não parou para pensar ou para encontrar o sentido da vida, em algum momento isso ainda vai acontecer, né? Não tem alternativa. E assim, esse sentido de vida, ele pode mudar? As vivências, experiências, você deu um exemplo aí que me chamou a atenção para isso, né? As vivências, as experiências da gente, elas podem fazer com que o sentido de vida, da nossa vida, ele mude? Sim, sim. Eu queria até citar um exemplo aqui que é bem conhecido da rapaziada, né? Que é o Legião Urbana, o Renato Russo, né? Quem acompanhou bem a trajetória do Renato Russo, aquelas músicas que eram muito politizadas, muito pesadas, inclusive, né? Uma leitura marxista muito bacana que ele tinha do mundo. E de repente ele muda tudo isso porque ele tem um surto, né? Devido ao uso muito grande de drogas, exatamente porque tinha uma vida vazia, né? E ele vai depois dizer que era a ausência que ele tinha na vida dele do pai. E aí ele vai ser internado numa clínica. E quando volta dessa clínica, toda a musicalidade do Renato Russo se modifica, né? Ele passa, então, a fazer do seu trabalho, né, um certo chamamento para outros jovens que estão vivendo também nesse mesmo ritmo de vida que ele vivia. E uma das músicas mais bonitas dele, que eu gosto muito, né, é o Só Por Hoje. Quando ele fala, só por hoje eu não quero mais chorar. Só por hoje o que eu quero é ser feliz. Então ele entendeu que a vida não é vivida dentro de um olhar de, eu ainda tenho muito tempo porque eu não sei qual tempo que eu tenho. A vida, ela sai em contrapropósito quando você vive o dia a dia, quando você vive o agora, quando você vive o instante, quando você vive o hoje, né? E aí você tem uma música que tem feito muito sucesso, da Ana Vilela. No Vale, é falar nela, é falar nela. Tem feito muito sucesso, né? E ela fez até a adaptação no Dia das Mães que eu achei muito lindo. Onde ela fala que não é sobre ter todas as coisas do mundo para si, mas é saber que em algum lugar alguém cuida, alguém vela por ti. E aí ela fala, no final, né, sorria, abraça seus pais enquanto estão aqui, coloque seu filho no colo. Então, sua atitude simples, Celeste, você vai entender que você não precisa largar tudo e sair pelo mundo como o Tia Guevara fez. Não, você não precisa. Coisa simples como abraçar um pai e a mãe, coisa simples como dar atenção para um filho, coisa simples, né, como fazer bem feito o seu trabalho. Coisa simples, vão dando sentido e vão dando significado à sua vida. Existem pessoas, Celeste, que vão entender isso talvez depois de alguns anos de sua vida, né, depois de terem vivido, experimentado certas coisas em suas vidas e aí vão chegar a essa conclusão. Jó é um exemplo disso. Quando a gente olha para a vida de Jó, todos nós certamente poderíamos falar que Jó era alguém bem sucedido, feliz, como patriarca, um dos homens também ricos. Só que quando chega no finalzinho da vida dele, lá em Jó 42, ele fala, eu sei que tudo podes e que nenhum dos seus propósitos são frustrados. Ele entendia o propósito de Deus na vida dele, permitindo que ele passasse por todo aquele processo ali de perda, até mesmo de bens, de família. Então, vai chegar esse momento para a vida de alguém. Talvez esteja pensando que está com a vida com sentido e talvez não seja o sentido que Deus tem para essa pessoa. E Deus pode até permitir que ela tenha algumas perdas aí, emocionais, materiais, para que ela possa se converter, mudar e entender o propósito que Deus tem na vida dela e viver uma vida que faça sentido. É isso aí, é isso aí. E aí, a gente está encerrando o nosso programa, né, muito bom, um papo aqui, papo cabeça, como eu disse lá no início. Mas que é assim que a gente vai ir encontrando sentido para a vida e é assim que a gente vai transformando, na verdade, o mundo em que a gente vive, né, o mundo aqui. O meu versículo gostoso lá da palavra de Deus que diz para a gente não se conformar com esse mundo, mas transformar, né, pela renovação da nossa mente. Então, e a gente renova a mente, encontrando sentido para esse corpo, para essa vida, para essa coisa que a gente está aqui. Seu tchau para o telespectador, mensagem final. A mensagem final, vou citar Paulo, né. O sentido que Paulo descobriu para a vida dele era fazer o bem. E aí, uma das administrações de Paulo, se eu não me engano, no livro de Tessalonicense, ele vai dizer assim, não nos cansemos de fazer o bem, porque isso dá sentido para a vida. Seu bem, amém. A mensagem final é, citando o pregador eclesiastes, há um propósito estabelecido debaixo do céu para todas as coisas. Isso faz todo sentido para a minha vida. É isso aí, para mim eu também. É isso mesmo. Muitíssimo obrigada mais uma vez. Delícia conversar com vocês. Eu espero que você possa encontrar sentido pleno para a sua vida e sentido em Cristo Jesus. Porque isso vai fazer toda a diferença e vai te fazer feliz, mesmo nos momentos de angústia. Termino o programa aqui com o Ministério Atitude, cantando para a gente. Paz. Eu sei que dentro de mim existe uma força, é o poder da fé, eu creio em Deus. As aflições tentam me desanimar, mas eu não vou parar, eu tenho em mim uma força para vencer, É o poder da fé, vou buscar em oração, creio que Deus vai fazer, muito mais além do que sonhei. Vou andar de fé em fé, e ver as aflições, a voz de Deus me encorajar aqui. Por isso eu falei, pra frente eu olharei, eu sou daqueles que avançam. As aflições tentam me desanimar, mas eu não vou parar.